Essa é a fusão, Mato Grosso do Sul, Gênesis 12, Santo Clã, sem nome nem placa, Cascão, Vida Louca, Vila Sonora do Quente Vem com nós, se você conhece o plano da salvação de Jesus Cristo, dá um glória nessa música, dá um glória pra honra do Senhor que resgatou a nossa alma Obrigado Senhor pela restituição, Deus seja louvado nesse mundo cão, obrigado por ter me tirado do fundo do poço Senhor, peço em teu nome faz de mim um vaso novo Jesus é quem me guia, é ele quem me ensina, me tirou do pecado, me deu uma nova vida, voltar atrás jamais Vou dar a volta por cima, vou levando a sua paz, nos barracos, nas esquinas Onde é que eu passar, vou deixar cheiro de vida, vou lutar contra a carne, e orar pelas famílias Glória a Deus, aleluia Senhor, tu és humilde hein, do jeito que estou, confesso que nunca estive Mas a vida é cabulosa hein, pra quem vive pecando na viela, duas rodas e o chicote estralando Ser humanos, pra que escolher esse caminho decidindo pra você, prostituição e vício Arrependa enquanto há tempo, faça igual eu, mundo louco não te entende, somente nosso Deus Para te mostrar a vitória, caminho lado a lado, com Jesus na minha história, serei abençoado Eu não vou desistir, com Deus vou caminhar, muito obrigado Senhor por nos resgatar Eu não vou desistir, com Deus vou caminhar, só o Senhor, toda honra Deus que é Jeová Obrigado, pela vitória que me aguarda, perdoa-me Senhor, por aqueles que me amava Somente tu reis, curou meus machucados, colhi o que plantei, nas ruas do São Conrado Desde quando me conheço, notei que não foi fácil na vida Senti o peso, de um destino traçado, se entregando a vaidade Doze anos de idade, quando achei que foi bom, trombei a crocodilagem Quinze anos, ó eu lá, longe da santidade Réveillon, droga, ilusão, triste, realidade Mas suportei todos os tédios, foi bom enquanto durou Várias pedras encontrei, vários da banca pulou Velórios, vício, é o que o mundo oferece Miséria, fome, crise e sede no Nordeste Manda mais um são, Senhor, antes que o povo padece Nação contra nação, misericórdia te peço Eu não vou desistir, com Deus vou caminhar Muito obrigado, Senhor, por nos resgatar Eu não vou desistir, com Deus vou caminhar Sou o Senhor, toda honra Deus que é Jeová Não desista, carregue firme a sua cruz Porque Jesus é o Senhor, que te conduz Ele prometeu a todo que perseverar Vida eterna e glória no seu altar Todo que crê pela fé será salvo O que não crê já está condenado Sou o Cascão, o bandido lá da cruz O vida louco, original, liberto por Jesus Hoje pro reino, eu sou sem nome nem placa Renunciei o que tinha, tô nessa estrada Onde as lágrimas e o choro geram a vitória Gênesis 12, Mato Grosso, dá pra Deus a glória Não desista, mesmo que as suas pernas te impeçam de caminhar Mesmo ao que o seu coração te impeça de ter um sentimento humano Todo que crê e for batizado será salvo O que não crê já está condenado Essa é a fusão Eu não vou desistir, com Deus vou caminhar Muito obrigado ao Senhor por nos resgatar Eu não vou desistir, com Deus vou caminhar Sou ao Senhor, toda honra a Deus que é Jeová Eu não vou desistir, com Deus vou caminhar Muito obrigado ao Senhor por nos resgatar Eu não vou desistir, com Deus vou caminhar Sou ao Senhor, toda honra a Deus que é Jeová Eu não vou desistir, com Deus vou caminhar